Abraça o futuro, ajude a Unicamp, a Unicamp precisa da sua ajuda. Entre no site ajude.unicamp.br e doe. Alguma das causas da campanha como compra de equipamentos de proteção para médicos, enfermeiros e profissionais de limpeza que lutam contra a pandemia. No Hospital das Clínicas, insumos também para pesquisas importantes no combate à Covid-19 equipamentos e pacotes de internet para estudantes que precisam ter acesso às aulas e comida para as pessoas, famílias carentes de Campinas que perderam sua renda durante a pandemia. Entre no site, doe, abrace o futuro.